Os Federais, a explosão do Brasil Se for pra falar de amor, fale suavemente E quando fizermos amor, faça bem docemente Pois eu ando bem machucado, e estou me curando Agora que as marcas de amor, estão cicatrizando Por isso eu te peço, não brinque com meu sentimento Pois um velho amor me deixou, um espinho por dentro Se é só pra matar o seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo, de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado, com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Desde que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar Se é só pra matar o seu prazer, não dê nem mais um passo Pois o meu coração Pois o meu coração não aguenta um novo fracasso Porque eu já passei desse tempo, de amar e perder o meu tempo Por isso eu já passei desse tempo, de amar e perder o meu tempo Por isso eu te peço cuidado, com meu coração Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Acho que é muito cedo, cedo Para eu me entregar Pois eu fiquei com medo, medo Pois eu fiquei com medo, medo Seu amor me dá medo, medo Desde que o tempo passe, passe Pra que eu te possa amar